Olá, criptomaníacos! O vídeo de hoje será dedicado ao Cláudio Traje e à sua esposa. O Cláudio era cofundador da Escola Cripto. Fica aqui meus sentimentos para a família, para os amigos, em especial para o Lalo e para o João. Se precisarem de qualquer suporte, qualquer apoio da Criptomaníacos, estamos aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa nova fase do Bitcoin, uma fase onde empresas começam a adotar o Bitcoin, trocando moeda estatal por criptomoedas. E isso acontece por um motivo simples, que é a destruição do dinheiro pelo Estado, taxas de juros negativas. O que significa que o dinheiro dentro das reservas da empresa estão sendo cubos de gelo, derretendo ano a ano e, sendo assim, as empresas são obrigadas a migrar para um ativo que mantenha o seu poder de compra. Estamos vendo, inclusive, empresas agora falando em pagar funcionários com Bitcoin. Além disso, vamos falar também um pouquinho sobre gráfico de preço de Bitcoin, analisar como está o preço nesse momento. Tudo isso logo após a vinheta. Antes da gente entrar no gráfico de preço, por favor, deixe o like no vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal Criptomaníacos para receber sempre o melhor conteúdo sobre criptomoedas. Na tela, vocês estão vendo o gráfico diário do Bitcoin. O que eu quero mostrar para vocês é um momento extremamente positivo para o preço. Aqui vocês têm a última alta histórica lá de 2017, que o preço subiu dessa região aqui dos cento e poucos dólares em 2015 até os 20 mil dólares, nessa subida incrível. E agora a gente está vendo o mesmo processo acontecendo. E essas linhas que vocês estão observando no gráfico são as médias móveis de 50, 100 e 200 dias que eu costumo usar no canal. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas. A primeira é o seguinte, quando a gente está em um momento de alta, como nesse momento aqui, as linhas se mantêm ordenadas. A primeira aqui, que está sempre no topo, é de 50 dias. Ela puxa a corrida. Depois, embaixo, a gente tem a branca aqui, que é de 100 dias. E, por último, a vermelha, a média móvel de 200 dias. Como o preço está sempre em uma tendência forte de alta, a média móvel mais próxima, portanto, aqui, a de 50 dias, ela está sempre em cima. Mesma coisa agora nesse momento de alta que a gente passa. Notem que a linha verde, a de 50 dias, é a primeira. Depois, a linha branca de 100. E, por último, a linha vermelha de 200. Mas as similaridades não param por aí. Eu marquei aqui para vocês dois momentos da cor amarela, dois círculos amarelos. Esse aqui, em 2015, final de 2015, e esse aqui, no início de 2020. Por que eu marquei esses dois pontos? Porque são os pontos onde acontece a virada, ou seja, inicia-se realmente a fase de bull run, a fase de subida de preço acelerada do Bitcoin. Percebam que o interessante desse círculo é que ele mostra o último momento onde o preço vai para baixo das três linhas. Da média móvel de 50, 100 e 200 dias. Aconteceu aqui em 2015. Depois desse momento, o preço nunca mais ficou abaixo das três linhas. Ele chega a pegar aqui, encostar na linha vermelha e volta a subir, sem nunca romper para baixo das três linhas. Depois, óbvio, quando termina a bull run, quando termina o ciclo de alta, aí sim volta a romper para baixo das três linhas. Mesma coisa aqui nesse círculo amarelo em março de 2020. O preço rompe para baixo das três linhas pela última vez. E a partir daqui, a gente entra num ciclo de alta, um novo ciclo de alta, e o preço está sempre acima das três linhas. Sendo que nesse momento, a gente parece estar ainda mais forte. Notem aqui como o preço não vem para baixo nem da linha verde, nem da média móvel de 50 dias. Sendo que no ciclo anterior, era normal a gente ver o preço recuar até a linha branca, como nesse momento, nesse momento aqui, nesse momento aqui, nesse momento aqui. O normal era um recuo até a linha branca. O recuo que a gente vê nessa vez do Bitcoin vai somente até a linha verde. Ou seja, realmente está uma coisa de maluco, subindo com muita força. E o maior recuo que a gente viu aqui no ciclo de alta anterior foi até a linha vermelha. Nesse momento aqui, em julho de 2016, nesse momento aqui, houve um recuo até a média móvel de 200 dias. A gente está muito distante da linha vermelha nesse momento. Vou dar um zoom aqui para vocês, para a alta que a gente está passando nesse momento. E notem o que está acontecendo. Desde que a gente teve essa queda aqui para baixo das três linhas, o Bitcoin se mantém acima delas. E desde o final do ano passado, ele se mantém acima, inclusive, da linha verde. Ele não vem para baixo da linha verde. Essa queda recente que a gente teve aqui em janeiro desse ano, veio somente até a linha verde aqui, próximo aos 30 mil dólares. E agora já estamos lá em cima de novo, nos 48 mil e 700 dólares. Então, mesmo se ocorresse aqui uma queda pronunciada até a linha branca, que hoje está aí nos 28 mil dólares, não existe motivo para pânico. Faz parte do processo de bull run. Faz parte do processo de alta. A gente está muito distante disso. Então, animação completa com relação ao preço do Bitcoin. E para deixar isso mais claro, vamos abrir aqui um gráfico comparativo entre o momento anterior. Aqui vocês têm a alta histórica de dezembro de 2013. Olha lá, mil dólares vindo até o processo de alta de 2017, que levou o preço até os 20 mil dólares. Nesse gráfico, a gente cortou aqui em agosto de 2017. Só para vocês verem a formação desse gráfico aqui, que estava iniciando a bull run. Passou lá pela alta histórica de 2013, depois aquela queda, aquele período de bear market, período de mercado em baixa, e voltou a acelerar aqui a partir do final de 2015 até chegar em 2017. Olha como o gráfico desse período é muito parecido com o gráfico da alta histórica de 2017 até o momento atual. Esse ponto aqui que vocês estão vendo no gráfico é a alta histórica de dezembro de 2017, que bateu nos 20 mil dólares. E ele parece muito com aquela alta histórica de 2013, dos mil dólares. Depois a gente teve a queda no preço e voltou a subir aqui no final de 2020. E olha aqui, olha esse processo de subida idêntico ao processo de subida da alta anterior. Mas vamos lembrar que esse ponto aqui que a gente estava na subida anterior representa 3 mil e 500 dólares, como vocês estão vendo aqui. E essa alta foi até onde? Até os 20 mil dólares. Então, estava no início do processo de alta, o gráfico atual está praticamente idêntico, e a gente se encontra agora próximo aos 50 mil dólares. O que indica para a gente que se os gráficos continuarem conversando, continuarem parecidos daqui para frente, o preço do Bitcoin vai superar, sim, os 200 mil dólares nesse ciclo de alta. Isso é extremamente otimista. Claro, o passado não diz o que vai ser o futuro, mas as coisas estão bem similares, e eu estou muito otimista com relação ao preço do Bitcoin no ano de 2021. E provavelmente você está se perguntando se esses novos investidores não vão vender Bitcoin de uma hora para outra, levando a uma queda pesada no preço. E o que me faz crer que não é o próximo gráfico que a gente vai ver, que é esse gráfico aqui, indicando o volume de Bitcoin dentro das exchanges. Será que a gente está com muito Bitcoin dentro de exchanges? Porque se tiver, significa que as pessoas têm interesse em vender seus Bitcoins. Então, a linha preta que vocês estão vendo aqui é o preço do Bitcoin, e essas linhas coloridas representam o volume de Bitcoin dentro de cada uma dessas exchanges aqui em cima. Então, a gente tem praticamente as maiores do mundo aqui. E o que vocês percebem nesse gráfico? Vamos começar por 2017. Lá no ciclo de alta anterior, vocês percebem que o preço subia, enquanto o volume de Bitcoins dentro das exchanges também subia. Então, as pessoas estavam colocando Bitcoin lá dentro, provavelmente esperando por um momento de venda. Ou seja, estavam na expectativa de vender o Bitcoin logo, logo. Assim que elas percebessem que o preço ia começar a cair e iam querer vender. Mas agora, nesse ciclo de alta que vocês estão vendo aqui, que está levando o preço até os 40 mil dólares, o que está acontecendo com o volume de Bitcoin dentro das exchanges? Está caindo. Olha aqui. Justamente o contrário do que aconteceu no ciclo anterior e em ciclos ainda antes, como lá em 2013. Enquanto a gente via aqui o número de Bitcoins nas exchanges crescendo, agora a gente vê esse número caindo ao mesmo tempo que o preço sobe. O que indica que se os Bitcoins não estão nas exchanges, os investidores não têm interesse na venda. Podem ser empresas guardando em carteira, em cold wallets, ou seja, elas não pensam em vender agora, pensam em vender daqui a 5, 10 anos, sabe-se lá, então não tem esse interesse. Falta Bitcoin no mercado, falta Bitcoin nas exchanges e isso indica para mim que a gente está num momento completamente diferente de mercado, um momento onde as pessoas estão querendo acumular Bitcoin pensando no longo prazo, aparentemente as pessoas estão aprendendo que o Bitcoin é reserva de valor e não ativo especulativo. E muito disso tem a ver com a fase de adoção do Bitcoin. Vamos voltar seis anos para trás quando saiu esse artigo aqui na Forbes falando sobre as cinco fases de adoção do Bitcoin. E eu acho que o que está acontecendo agora é a entrada numa nova fase do Bitcoin que é a fase de adoção por parte das empresas. As empresas trocando moeda estatal por Bitcoin. Muito disso tem a ver com as taxas de juros negativas ao redor do mundo. Um erro cometido pelo próprio Estado. O Estado na ânsia de tentar controlar a economia baixou tanto, zerou as taxas de juros ou às vezes até deixou taxas de juros negativas indicando que caso você guarde o seu dinheiro você vai perder dinheiro. E as empresas não podem fazer isso com suas reservas. As reservas estão como cubos de gelo derretendo ano após ano. Michael Saylor comentou recentemente sobre isso falando que a empresa perde sei lá 15% ao ano se estiver posicionada em dólar e ele não poderia fazer isso e foi o motivo da MicroStrategy migrar para o Bitcoin. Outras empresas estão percebendo a mesma coisa e pouco a pouco vêm migrando para dentro do Bitcoin o que vai forçar em última análise os próprios governos os próprios Estados a também migrarem para o Bitcoin. Antes disso a gente vê o medo aparecendo como por exemplo na Nigéria tentando proibir conta bancária para quem tiver criptomoedas mas o que aconteceu logo na sequência foi uma revolta como saiu nessa notícia aqui. Bitcoin tornou nossa moeda quase inútil diz senador na Nigéria. Então o Estado está se tocando de que eles não têm muito tempo eles precisam aceitar o Bitcoin a matéria diz o seguinte o Senado da Nigéria não recebeu bem a tentativa de banimento do Bitcoin por parte do Banco Central que ordenou que todos os bancos do país fechassem contas de pessoas associadas a criptomoedas o povo reagiu à proibição considerando que o volume de vendas de pessoa para pessoa aumentou consideravelmente na última semana vendas de pessoa para pessoa vendas no P2P então as pessoas pararam de usar corretoras exchanges tradicionais e estão migrando para o P2P como seria esperado a mudança para canais alternativos na Nigéria foi praticamente imediata reforçando a ideia de que tentar impedir o crescimento do Bitcoin é ineficaz foi isso que reafirmou em audiência nesta quinta-feira o senador Sani Musa dizendo a tecnologia blockchain é tão forte que não vejo o tipo de regulamentação que podemos fazer eles estão se dando conta de que o Bitcoin não pode ser proibido não pode ser parado você pode escrever o que quiser num pedacinho de papel o máximo que você vai conseguir é acelerar a descentralização a migração para o P2P como está acontecendo nesse caso descendo mais aqui o filho de Musa o filho do senador segundo ele comprou três bitcoins online há cerca de seis ou sete anos que hoje equivalem por volta de 54 milhões de nairas nigerianas o Bitcoin tornou nossa moeda quase inútil ou sem valor disse e se você não pode vencer seu inimigo junte-se a ele é justamente isso que estão propondo agora os senadores na Nigéria para o senador Biodun Ologime é importante ressaltar as inovações e as riquezas que os empreendedores estão trazendo para o país sendo um retrocesso um banimento do Bitcoin não criamos a criptomoeda e portanto não podemos eliminá-la o que podemos fazer é garantir que pessoas mais não o usem pessoas mais como por exemplo políticos olha que maravilha você impede que bandidos coloquem a mão no seu dinheiro mal sabe o parasita que assim como ele não pode proibir o Bitcoin ele também não pode decidir o que é bom ou o que é ruim para o Bitcoin ele simplesmente ainda acha que tem algum controle sobre o Bitcoin está mal acostumado né nas outras coisas eles escrevem num papelzinho e funciona felizmente não acontece no Bitcoin e não são somente os políticos nigerianos que estão tendo essa surpresa outra notícia que saiu recentemente aqui na Coindesk diz o seguinte a indústria está alertando para os políticos de Hong Kong que as regras propostas de permitirem investimento em Bitcoin serem limitadas somente a traders profissionais levaria boa parte do mercado para o underground o que significa isso as pessoas ao invés de utilizarem as corretoras conhecidas pelo Estado iriam para o P2P está sendo alertado lá em Hong Kong não façam a besteira de tentar proibir Bitcoin e criptomoedas para o público comum porque essas pessoas vão migrar para o underground mais uma vez a gente está vendo aqui o P2P crescendo o P2P se tornando mais relevante no mercado justamente devido a questão da descentralização uma pessoa negociando diretamente com outra pessoa sem depender de intermediários sem depender de exchange ou de corretora e portanto sem controle algum por parte do governo será que o governo quer entrar nessa briga? o dinheiro que a gente usa depende do canal utilizado para interação social quando a gente tinha uma sociedade mediada por governantes pelo Estado fazia sentido utilizar uma moeda centralizada uma moeda estatal mas estamos migrando para uma sociedade descentralizada os canais utilizados agora para interação social são descentralizados é o Twitter são as redes sociais é o Elon Musk fazendo postagem em rede social e movimentando o mercado e nesse cenário não faz sentido utilizar uma moeda centralizada a gente precisa migrar para uma moeda descentralizada um exemplo aí é a própria Dogecoin que apesar de ser somente um meme e nem mesmo os fundadores falarem que faz sentido não interessa o mercado quer e a Dogecoin vai existir e vai continuar se valorizando se as pessoas quiserem utilizar Dogecoin não importa a opinião dos fundadores não importa a opinião do Guilherme não importa a opinião do Estado as pessoas usam e pronto esse é o novo canal de interação social e a nova moeda vai seguir esse padrão queira o Estado ou não e na hora que isso acontece alguns políticos percebem que podem fazer uso político das criptomoedas já que elas são inevitáveis como o próprio Senado nigeriano está percebendo por que não ganhar votos com isso foi isso que fez o prefeito de Miami então olhem a notícia aí do olhar digital Miami anuncia que pode pagar parte dos salários de funcionários com Bitcoin o prefeito de Miami Francis Soares anunciou em sua conta no Twitter opa olha o que ele usou para se comunicar Twitter que deseja pagar parte dos salários dos funcionários públicos do município usando Bitcoin além de parte dos vencimentos dos funcionários a cidade de Miami também passará a dar aos seus moradores a opção de pagar taxas municipais usando Bitcoin abrindo uma janela para que um futuro próximo os impostos também possam ser pagos com a moeda virtual nem mesmo o parasita quer receber o imposto em dólar ele quer receber também em Bitcoin não é bobo não e aqui embaixo o texto explica o objetivo principal o objetivo da medida é fazer com que a cidade se torne mais atraente para as empresas de tecnologia se eu tivesse feito isso no ano passado teria ganho mais de 200% afirmou o parasita então eu teria parecido um gênio completou ele está percebendo o seguinte já que não tem como impedir se eu aceitar primeiro as empresas vêm para cá me pagam mais imposto eu ganho mais dinheiro e melhor se as reservas da minha cidade estiverem Bitcoin eu posso ganhar 200% no ano e aí eu sou um político genial essa será a entrada na próxima fase ou seja essa fase atual é a fase que as empresas estão migrando de papel moeda de moeda estatal para Bitcoin isso vai forçar o que? com que cidades estados comecem também a aceitar Bitcoin a pagar funcionários em Bitcoin para atrair essas empresas e para reter também talentos dentro do estado e se você não está acompanhando os acontecimentos de perto pode parecer loucura mas olhem essa sequência de notícias que saiu na última semana estadão Twitter estuda pagar funcionários com Bitcoin afirma CFO em alta Bitcoin agora poderá ser usado como meio de pagamento em grandes empresas quem diria que tão rapidamente a gente já veria empresas querendo pagar funcionários em Bitcoin o Bitcoin sendo utilizado como moeda no dia a dia e na hora que a pessoa recebe salário em Bitcoin qual é o problema dela usar Bitcoin também para pagamento começa a se tornar algo natural eu recebo em Bitcoin eu gasto em Bitcoin eu recebo em real eu gasto em real é assim que as coisas funcionam então esse é um salto gigantesco e não é somente o Twitter que está fazendo isso são diversas empresas no mercado Mastercard passará a aceitar criptomoedas para pagamento direto na quarta-feira a empresa afirmou que integrará as criptomoedas a sua rede ainda esse ano a implementação significa que a rede Mastercard passará a aceitar pagamento direto usando criptomoedas o que pode fazer com que o processo seja mais rápido e barato significa o seguinte não é que a Mastercard vai aceitar você pagar em Bitcoin e vai converter em real ou em dólar não ela vai aceitar o pagamento em Bitcoin mantendo em Bitcoin e por que a Mastercard está fazendo isso? ela ficou louca? não se as empresas agora vão ter funcionários recebendo em Bitcoin eles vão querer gastar Bitcoin também então precisa de um sistema de pagamento que aceite essa moeda a Mastercard percebendo isso já quer lançar agora um pagamento direto com criptomoedas e a Mastercard tem maquininha no mundo inteiro então de um dia para o outro você pode ter aí qualquer lojista aceitando Bitcoin e outras criptomoedas e não para por aí BNY Mellon anuncia que irá custodiar o Bitcoin e outras criptomoedas o BNY Mellon o banco mais antigo dos Estados Unidos irá custodiar Bitcoin e outras criptomoedas ainda esse ano BNY Mellon é a maior custodiante do mundo com mais de 40 trilhões de dólares de ativos sob sua administração a entrada desse grande banco no setor de custódia cripto irá legitimar os criptoativos é um banco gigantesco fazendo custódia de criptomoedas e na hora que um banco entra o que acontece com os outros também serão obrigados a adotar a fazer custódia de criptomoedas então o inimigo das criptomoedas o banco vai ter que se curvar assim como o Estado também vai ter que se curvar estão todos se curvando ao que é inevitável que é a descentralização que é o poder das criptomoedas que não podem ser paradas por força de lei e é isso que a matéria fala aqui mais para baixo os gigantes bancos JP Morgan e Citi também estão explorando os serviços de custódia cripto e aí você chega em outra notícia Deutsche Bank preparando plataforma de custódia de ativos digitais aqui embaixo fala o seguinte a proposta plataforma de custódia de ativos digitais é dividida em quatro fases a primeira é fornecer custódia a investidores institucionais então é simplesmente guardar as criptomoedas desses investidores a segunda vai permitir a compra e venda por meio de corretores e bolsas e nas fases subsequentes o Deutsche Bank vai fornecer serviços de contabilidade tributária staking acreditem você vai poder fazer staking por dentro do Deutsche Bank pode fazer empréstimo com criptomoedas dentro do Deutsche Bank também e até mesmo votação dentro da blockchain do criptoativo por intermédio do Deutsche Bank olha que incrível a pessoa que não quer ter dor de cabeça aprendendo como funciona a blockchain ou como fazer um empréstimo ou como fazer staking para ganhar dinheiro com a criptomoeda vai poder fazer isso por dentro do banco utilizando o próprio Deutsche Bank então claro que existe um mercado para isso claro que vai existir público para isso claro que vão existir empresas que vão utilizar o Deutsche Bank essa plataforma de custódia Deutsche Bank para fazer isso olha que incrível o avanço que a gente está tendo como eu mostrei para vocês todos os grandes bancos estão falando a mesma coisa implementar isso já no ano de 2021 olha o salto que a gente deu em questão de meses e aí você pensa agora acabou não ainda não está aqui notícia da Cointelegraph 13 de fevereiro acabou de sair Morgan Stanley está considerando investir em Bitcoin por meio de subsidiária que detém 150 bilhões de dólares outro grande investidor institucional mostra interesse em investir em criptomoedas não para é uma bola de neve como eu falei depois que o primeiro entrou os outros tem que correr para entrar senão vai comprar mais caro agora ninguém mais segura o Bitcoin e aí a minha pergunta para você é a seguinte na hora que os maiores bancos do mundo estão com Bitcoin estão operando Bitcoin estão permitindo a entrada de empresas dentro das suas plataformas e as próprias empresas estão colocando Bitcoin dentro de suas reservas fica fácil ou difícil para o Estado proibir o Bitcoin fica praticamente impossível para o Estado fazer isso o Estado depende do apoio de empresas as empresas bancam campanhas políticas os bancos mantém o sistema financeiro estatal funcionando como é que o Estado vai atacar aqueles que os apoiam não tem como seria um tiro no pé e a única coisa que o Estado pode fazer é aceitar é abrir as pernas e entender que perdeu essa guerra e essa será uma próxima fase talvez não seja nem nesse ciclo de alta para mim esse ciclo atual é da entrada das empresas ou seja as empresas convertendo o seu dinheiro para Bitcoin e o próximo ciclo de alta lá no próximo Raven daqui a 3 ou 4 anos aí sim a gente vai ter um ciclo de entrada dos Estados a conversão das reservas desses países de dólar para Bitcoin mas não esperem que o Estado vai cair sem lutar como vocês estão vendo ali na Nigéria e em outros países o Estado ataca e a tendência é que as pessoas migrem para plataformas P2P peer-to-peer pessoa para pessoa e é isso que eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo eu vou utilizar como exemplo a Paxful que é uma plataforma P2P patrocinadora aqui do canal por sinal utilizem a Paxful para aprender a transacionar diretamente com outras pessoas de forma segura o link está aqui na descrição no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer isso e como utilizar de forma inteligente para ganhar dinheiro dentro da Paxful bom pessoal por esse vídeo é isso não esquece de deixar aquele like se gostou do vídeo e se inscrever no canal muito obrigado e até a próxima que tal negociar por P2P o seu Bitcoin e Tether com pessoas de todo o mundo na Paxful você aproveita as melhores oportunidades em diferentes moedas de forma rápida fácil e segura link na descrição e se inscreva